Ainda em mais um desdobramento da entrevista de Bolsonaro ao Jornal Nacional, na Sabatina, trago pra você um vídeo que mostra 40 mentiras desmascaradas de Bolsonaro. Assim, rapidinho, sem muita enrolação. Se você queria ver um compilado dos principais pontos onde Bolsonaro mentiu, esse é o vídeo ideal pra você. Inclusive, recomendo a você, pare só um segundinho, vá aqui embaixo no link fixado e siga a nossa rede social lá naquele outro lugar, que eu não posso falar o nome, que lá tem esse vídeo, que você pode compartilhar. Lá naquele outro lugar, que eu também não posso falar o nome, mas que vai pros grupos tudo lá, onde tá todo mundo, entendeu? O lugar onde Bolsonaro gosta de fazer a campanha dele. Faça isso. Pare um segundo, invista um pouquinho na campanha, no combate ao Bolsonaro. Você não vai perder nada. Só dê aquele moral pra nós, seguindo o canal lá também, tá bom? De onde você vai pegar o vídeo. Beleza? Se inscreva aqui no YouTube também, é claro. Deixe seu comentário pra dar engajamento, tudo. Senão esse vídeo flopa aí, não vai pra ninguém também, né? Então vem dar uma olhadinha, 40 mentiras de Bolsonaro assim, no quadradinho de 8, rapidão aqui. Falando a verdade quando fala xingar, menino. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news à sua parte. Mentira. Outra coisa, eu quero a transparência nas eleições. Mentira. Em 2018, houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto um inquérito pela Polícia Federal para pôr a fraude. Que, obviamente, se houve fraude, eu ganhei. E quem fraudou seria eu. Falso. Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um milho supremo sou eu. Um inquérito completamente ilegal. Mentira. Quem vai decidir essa questão de transparência ou não serão, em parte, as forças armadas que foram convidadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Mentira. As manifestações nossas, sem qualquer ruído, uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Eu considero como liberdade de expressão. Mentira. Só não se vacinou aqui, eu não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram, comprada por mim. E em tempo bem mais rápido que outros países. Mentira. Devíamos assinar certos contratos, como por exemplo com a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. Mentira. O grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce. Mentira. A Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem. Já que é. É mentira. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro. Nossa, que mentira. As pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. Mentira. Fizemos a nossa parte em Manaus. Mentira. Não faltou da nossa parte recursos bilionários para governadores e prefeitos enfrentarem a Covid. Mentira. Raro o país do mundo que fez algo melhor do que nós fizemos. Mentira. A solidariedade... Algumas coisas, só para fazer uma pontuação para que você entenda, algumas coisas é que não é do jeito que ele está falando. Não faltou recurso. O recurso primeiro é que o recurso não é dele. O recurso é brasileiro. E segundo, que o problema muitas vezes não é dinheiro. O problema muitas vezes é o oxigênio que ele tinha que levar lá. Muitas vezes é a cooperação que ele tem que fazer. Muitas vezes é a política ideológica que ele atrapalha. Então tem vários pontos. Eu me manifestei conversando com o povo nas ruas. Mentira. Demos auxílio emergencial imediatamente. Mentira. Não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para nove governadores do Nordeste. Mentira. Isso, por exemplo, é porque a CPI da pandemia não investiga governadores. Quem tem que fazer isso é a Assembleia de cada Estado. A própria MS concordou comigo. Mentira. Nova York, mostra isso aí. Mentira. Primeiro, as promessas foram frustradas pela pandemia, por uma seca enorme que tivemos no ano passado e também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. Nossa. O conflito foi essa semana passada. A pandemia foi bem no final do governo. E também tem muita mentira. Você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação. Mentira. A grande reforma da economia foi feita, a grande vacina, foi feita em 2019. Mentira. Fui na Rússia negociar fertilizantes com o presidente Putin. Se não tivesse ido, não teríamos fertilizantes para a nossa safra agora, nesse segundo semestre. Não, isso é importante. Não, não, não. Isso garantiu o quê? A segurança alimentar do nosso Brasil e do mundo. É mentira. Porque faltou o nitrogênio foi porque ele fechou as fábricas, não foi porque ele foi lá. Ele foi lá para desfazer uma coisa que ele mesmo tinha criado. Eu tentei no primeiro... Sem falar que o nitrogênio é utilizado para a produção de exportação e não para a produção que a gente come aqui. Os dois anos de mandato, fazer a regulação fundiária. Mentira. Abuso de poupar-te do órgão fiscalizador. Poupar-te do Ibama. Sim, poupar-te do Ibama. Mentira. Ele disse que o desmatamento acontece lá na região amazônica por causa do abuso do Ibama. Ninguém quer destruir floresta por livre e espontânea vontade. Mentira. Vocês fazem isso à torta direita. Você está me estimulando a ser ditador. Mentira. Através do Centrão, nós conseguimos o auxílio Brasil de 600 reais para 20 milhões de famílias. Mentira. Foi à esquerda. O Centrão não tem nada a ver com isso. Então o PT votou contra o auxílio Brasil de 400. Mentira. O PT votou contra a prorrogação da dívida dos precatórios. No meu tempo não era central. Se votou. No meu tempo não era central. Essa é muito boa. Mentira. Nós estamos num governo sem corrupção. Mentira. Eu indiquei ministros pelo critério técnico. Nossa Senhora. Sales não tem critério técnico. Vélez Rodrigues não tem critério técnico. Vem Traube não tem critério técnico. Milton Ribeiro não tem critério técnico. Não tem nenhum que tenha critério. Paulo Guedes. Em que lugar que o Paulo Guedes é tido como técnico? A única coisa que o Paulo Guedes fez foi enricar a si mesmo. Mas em que governo que ele trabalhou que ajudou o Guancôo Edu de Pinochet? Estamos governando com... Damares, critério técnico. Governando com o quê? Com competência e sem corrupção. Mentira. Muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito praquilo. Mentira. Você podia ter visto que o Weintraub não sabia de nada antes. Ele era lavista. Isso aqui ele tá falando sobre os ministros. Que escândalo do MEC, Borne? Que escândalo do MEC. A barra de ouro que vale mais do que dinheiro que o pastor cobrava pra poder distribuir a verba não é escândalo. Uai, ninguém comanda a PF, Borne. Uai. Qual que é a função do presidente? E nós fizemos tudo possível pra que a população brasileira sofresse o menos possível. Mentira. Se eu tivesse ficado só até no que a população sofresse, aí era verdade. O preço do combustível caiu assustadoramente. Mentira. O preço do combustível caiu um pouquinho agora no final. depois que as pesquisas saíram mostrando que o Lula tava vencendo. Conseguimos a... Que ele não crescia com o auxílio emergencial. Conseguimos o quê, rapaz? O preço do combustível caiu assustadoramente. Conseguimos a transposição do São Francisco. Mas que mentira! Mentira, ele fez 1%, 3%, 4%, acho que foi... Não foi nem 5% do que ele fez a transposição do São Francisco. Criamos o Pix tirando dinheiro de banqueiros. Mentira! Não tirou dinheiro absolutamente nenhum de banqueiro. O banqueiro perdeu como? Os lucros dos banqueiros nunca foram tolotes, tá? Do documento aí, o Itaú tá falando. E quem criou o Pix foi o Banco Central, não foi o Bolsonaro. Muito bem! 40 mentiras assim, rapidinho. Eu adoraria falar sobre cada uma delas, mas isso vai fazer com que o vídeo fique muito mais longo do que o que já tá. Se você quer o vídeo, só joga lá no seu WhatsApp. Ó, aqui embaixo, link fixado. Ou então procura, vai lá naquela redinha que tem o símbolo da camerazinha laranja e procura assim, Rony Combate. Você vai achar um cara bacana lá, viu? Que tá há 3 anos, quase 4 com você aí. Até mais, fui!